Pega, pega, pega! Ele é nosso! Merda! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É um pouco tarde para dar o último direito, não você acha? Olha esse flakjack! Isso é muito alto. Esses caras são realmente financed. Sim, eu percebi. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá com ele primeiro. Eu tenho apenas uma espalda. Não há tempo! O dinheiro vai ter muito tempo. Nós temos que ficar com o cara com o baguinho. Eu deveria escrever um livro sobre ideias malas, mas Passos não foi capaz de ir embora. Vem, atira! Vem, atira! Vem, atira!